Tô voando galera, tô voando Eita, nós descobriram o meu segredo Opa galera, aqui nada bem depois de vocês descobrirem o meu segredo Agora eu quero me tornar uma super heroína de verdade Isso no mapa de simulador de escola de super heróis Que quem participou do mini campo jogou e viu muito sobre esse mapa E hoje eu vou estar jogando com os nannies Espero conseguir me tornar uma super heroína Se vocês quiserem baixar esse mapa, é só vocês procurarem aqui O ID289050E7 Criador, ok? E clica aqui ó, verificar E procura aqui mais pra baixo Simulador de escola É só vocês clicarem aqui em download O meu já tá baixado, então vai tá só entrar Clica aqui e baixa Eu quero virar igual aquele super herói ali Só que super girl Isso mesmo, galera Eu gosto de ser super girl E lembrando hein gente Não se esqueça de clicar aqui nesses 10 mandamentos E colocar aqui ó, português Vocês não vão querer jogar o jogo em chinês né Então bota em português aí E qual o objetivo desse mapa? Faça aulas para ganhar habilidades E se tornar um super herói Quem é que deseja ser um super herói? Então não se esqueça hein Dá aquele like dando a dash Compartilhar o vídeo com seus amigos Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva e assore o sininho Bora jogar aqui Uou, eu agora sou aluna da escola de super heróis Yes Vou poder me transformar em super girl Que eu tanto quero Me fala aí nos comentários Qual herói que vocês iriam querer ser Flash, Homem-Aranha, Iron Man, Batman Tem tantos, tem tantos Olha só os nandes aqui galera A Estherzinha tá aqui Eu vou mostrar pra vocês quais os nandes que estão aqui Tem o Arthur, Léo, Gameplay O Marcos, V, Tito e Esther Agora, primeira coisa que vocês vão fazer Quando vocês entrarem aqui nesse mapa Por favor gente Leia as regras Leia tudo Na verdade, isso aqui são dicas Aonde tem comida Missões Como ganhar level Outras dúvidas Área de PVP Dormitório Sim, tem local pra dormir também Tem como resetar as suas habilidades Vou mostrando tudo isso pra vocês E também tem horário sem aula Vocês são livres pra fazer o que vocês quiserem Leia aqui também Porque o objetivo do mapa é treinar Para ficar forte E virar super herói Nas aulas de Força Velocidade Pulo Defesa E Poder Durma durante a noite né E faça algumas missões Caso você não tenha comprado O seu dormitório E lute na arena de PVP também Pra testar se você realmente treinou bem Ou não treinou bem Não vai ganhar nada lá Todos os NPCs Menos os vilões Tem como interagir Então é só vocês acessarem né Meu ID aqui E se vocês escreverem Barra help Vocês poderão locomover Com mais facilidade Pra alguns locais Lembrando hein Qualquer bug Se vocês verem Acesse o meu Discord do canal Que é discord.gg Barra Nanda Play Que lá eu sempre estou vendo E corrigindo Os mapinhas Tanto da equipe Nandes E também os meus mapas E aqui galera Tem como vocês comprarem Os móveis Pra sua casa Tudo com Moedas Essas moedas são trocadas Vocês estão vendo que tem Uma moedinha diferente Vocês podem trocar aqui Por este cara Vocês podem pegar Essa moeda Transformar nessa E essa daqui Transformar nessa Outra moeda Vocês normalmente ganham O minicoin Esse aqui ó Minicoin Basicão Sem ser o pacotinho Se vocês quiserem Vocês podem comprar Aqui no shopping Também Tem aqui moedinhas Vocês podem comprar Dez dessas moedas E também vocês podem Comprar aqui O PQ Essas dez moedinhas Vai ser legal Que vocês podem comprar Vou comprar aqui agora Pra vocês verem Comprar aqui por dez Bem baratinho Beleza Vem aqui pro pacote Eu pego aqui Sim E o que eu faço Eu tô com um dez Aqui né Isso aqui ajuda também A comprar comida A gente precisa de comida E eu abro ele Vem mais dez Então isso aqui é bem bacana Pra vocês terem mais moedinhas Caso vocês não queiram Ficar fazendo as missões Tem carne de porco Também pra vocês comprarem Caso a moeda tenha acabado Isso aqui tá bem barato Tá E aqui chaves Para o seu apartamento Vocês podem comprar aqui também Clicando e assistindo propaganda Por enquanto ninguém comprou nada Porque o mapa está novo E aqui também Vocês podem ganhar Vinte moedinhas Com propagandinha Bora lá hein galera Eu quero ficar fortuna Muito forte E eu ganhei um item aqui Esse item é legal Pra você teleportar Para as aulas Existem cinco aulas Tem o dormitório aqui Eu vou pro dormitório Mas aqui desse lado Tem a biblioteca A biblioteca Onde vocês podem resetar As habilidades do seu personagem Caso vocês não tenham gostado Vem aqui E ele vai dar esse item pra vocês Aqui ó Resetar Resetar habilidades Com ele Precisa comprar São noventa e nove moedinhas Pra resetar Ok? Isso aí é pra forçar vocês A não ficar resetando Mas se vocês quiserem Junta o dinheirinho Que vocês poderão Resetar o personagem E aqui gente Vamos dormir Pior que eu não tenho né Eu não tenho uma casa aqui Eu queria uma casa Comprar aqui uma casa Eu posso comprar aqui Com chave Se eu quiser Trinta Eu vou comprar uma Eu vou comprar Essa aqui vai ser minha É minha casa Casa Nandástica Beleza Peguei Uhul Yes Eu sou dona Desse lar Aqui é meu Eu posso dormir Mas pra isso Eu preciso comprar Alguns móveis Eu sou pobre Não fiz missões Mas pelo menos Eu tenho uma chave Pronto Eu tenho aqui A minha casa Meu apartamento Na verdade Eu posso comprar aqui Algumas coisas São caros Não são baratinhos Precisa fazer Bastante missões Conforme você vai evoluindo Fica mais fácil Fazer as missões E aqui o cara das trocas Se eu quiser Eu posso colocar aqui A food Eu venho aqui Pra casinha das comidas Barra help Espera Barra help Vai aparecer os comandos Tem comida A casa Que vai pra casa Reset Pra resetar o seu personagem E status Pra vocês verem aqui Estats Eu tô zerada Eu não treinei nada Só tenho velocidade 10 Aqui tem a parte de comida Galera Eu posso comprar Muitas comidas Tem várias comidinhas aqui Por isso que eu falei pra vocês Aquele lá Que eu tô vendendo Tá baratinho Por quê? Ele tá custando quanto? 5 Tá bem barato E esse bife aqui Ele é equivalente a esse bife Esse bife custa 25 Então eu acho que eu estou vendendo Muito barato isso aqui Galera Aproveite enquanto está Com promoção Porque depois pode encarecer E aqui desse lado Tem O de poder A gente pode treinar poder Só que pra treinar poder A gente precisa de uma capa E essa capa A gente pode Comprar com 30 mini pontos A gente vai conseguir Entrar aqui dentro Se a gente atingir O nível 50 Que é o nível máximo A gente vai ganhar velocidade Chegou no máximo Você vira super herói Por enquanto Eu sou o quê? E não dá pra ver Mas as outras pessoas Dá pra ver Que eles são o quê? Aprendidas Eu acho que aprendidas E bora treinar aqui Velocidade galera Que é tão chato não correr E eu quero aproveitar Que agora são o quê? 19 horas Daqui a pouco Eu não vou conseguir fazer mais nada Aqui tem a professora Como fazer a aula de velocidade? Eu ganho o quê? Velocidade e mais XP E existe level? Sim Ativa o level 30 Que libera o subsolo Eu coloquei errado, tá? É nível 50 Eu vi lá depois Eu li errado Aqui é basicamente o quê? A gente vai andando Esses pés de galinha São pra missão Desse aqui Que a missão dele Só começa a partir das 7 Até as 10 horas Por enquanto Não tem missão A gente vai coletando Esses pés de galinha Um monte de gente Que joga no meu mapa E fala Pra que serve o pés de galinha? É tão engraçado Na verdade Não é galinha, né? É frango Olha, eu ganhei 1 De velocidade, galera Bora lá E eu vou treinando muito aqui Eu quero ficar bem rápida Quero virar fresh Aqui, galera É onde a gente vai Pro segundo andar Que lá a gente vai ganhar Mais velocidade E aqui, ó Atinge a velocidade 50 para passar Então eu não tenho Não adianta clicar Que não vai funcionar Bora pegando aqui Se a gente pegar 20 daqui A gente vai fazer a missão A melhor missão inicialmente Pra ser feita É essa daqui Tem uma outra missão Que a gente tem que matar Bastante dos vilões O problema Que matar vilão É complicado Porque tem que matar 20 E eu tô fraca Então demora muito Então a melhor missão É essa daqui A gente vai coletando E quando chegar no horário A gente só entrega Pra mulherzinha É so easy E vai pegando Consegui pegar 20 Pés de galinha Por enquanto O que? 21 e 50 Ainda dá pra ficar Muito rápido aqui Eu estou com quanto, galera? Vamos ver? 15 já de velocidade Eu tava com 10 Eu quero ficar bem rápida Pra poder locomover Pros locais Qualquer coisa Eu posso usar esse aqui Bora pra de ataque Esse lugar aqui Eu fiz Você pode usar 5 vezes Esse aqui É mais pra iniciantes Porque iniciantes Não vai andar muito rápido Pra locomover Pra um lado e pro outro Então eu não fiz teleporte Pra isso Porque a pessoa pode Correr pra lá e pra cá Pular Fazer um monte de coisa Então é melhor As pessoas usarem As habilidades Pra se locomover Só pra comida E outras coisas E é chato ter que ficar Toda hora indo pra lá e pra cá Então eu coloquei aqui Escolha o treinamento Você é livre pra treinar Comer e fazer missões Mais da meia noite Até as 5 horas É hora o que? De dormir Então bora vir aqui Pra o dia ataque Tem o que? Defesa, ataque Pulo Velocidade E poder O pulo é muito massa Todo mundo ama Fazer a aula de pulo Que já já A gente vai lá Galera Dependendo que for Eu posso até fazer Mais vídeos Desse mapa Pra gente conseguir alcançar Até ser super herói Só que assim Demora pra caramba né Fazendo live Seria melhor Uma live Só jogando esse mapa Já pensou? Jogando por uma hora Até onde eu vou conseguir chegar Ita Resetou Beleza Peguei aqui Eu corrigi vários bugzinhos O mapa que tinha E ele tá bem melhor Bem melhor Aproveita e baixa de novo Quem baixou antes Baixa de novo Porque o jogo está Com menos Buggers E aqui é o seguinte Eu tenho que destruir Uns 5 desses aqui Inicialmente Tem aqui as dicas Pra galera Se você tiver Se você tiver o nível Zero Desses dois aqui De mineração Mineração é tipo assim Se eu fiz o upgrade aqui Eu vou ganhar O level 1 de mineração Esse aqui é o 2, 3, 4, 5 E precisa dessas moedinhas São 100 moedinhas Esse aqui 300 moedas E 500 A gente faz as missões Ai, tá na hora de dormir Eu não vou poder mais fazer nada aqui E aqui a mulher sempre tá falando Ela vai estar em qualquer lugar Falando o que é pra fazer as coisas Tá galera Então clica nela Pra vocês saberem o que é pra fazer Aqui tem todas essas pedras Vocês só ganharão XP e força Se vocês quebrarem Primeiro, inicialmente Lã e madeira Quando vocês fizerem o upgrade Ali com a moedinha Vai estar liberado Essa pedra Então vocês poderão ganhar XP e mais força Nessas três iniciais Depois, se liberar o nível 2 Desbloqueia esse aqui Depois desbloqueia esse Depois esse Depois esse Depois esse Então, se vocês não fizeram o upgrade Vocês vão demorar pra caramba O pá Vale a pena? Muito! Como eu tenho minha casa Eu venho aqui barra home Venho aqui pra casa Mas por enquanto, galera Não dá pra me fazer nada Porque eu não tenho cama E não vai dar pra dormir E eu nem tenho dinheiro pra comprar O que a gente pode fazer? A gente pode fazer missões noturnas Sim, tem uma missão noturna Que é a partir da meia-noite Ela já tá lá Eu posso ir lá Ela se encontra aqui A gente vai ter que matar esses vilões Só que eles são fortes Eu venho aqui nela Clico nela Oh! Não! Tem um vilão que nos atormenta Todas as noites Derrote-os E ganhará moedas Irei ajudar É claro A gente ganha o que? 20 moedinhas E tem uma outra coisa também Galera Eu estou o que? Com força física zerada Tá que eu tô com 1 E a gente pode ver aqui Status também A gente tá com 15 1,00 Ai, vai ser bem difícil Matar eles Mas Bora tentar Eu poderia iluminar mais esse lugar Galera morrer Faleci Gente, é muito difícil Só um topazinho eu morro Ah, legal Eu marquei ali Dá pra voltar mais fácil Eita, não consigo pular Tem que treinar pulo Senão eu não consigo pular Bora matar esse aqui Esse aqui tá mais fácil Vem Ui, ui Quebrei o mato Galera Quebrei o mato Ai Socorro Gente, é muito difícil O que? Ai, gente Nós somos super heróis Durante a noite A gente também combate os crimes Né, galera A gente tem que combater os crimes Não deixar que esses bichos Acabem com tudo Eu tô destruindo todo o mar Infelizmente o mini-horde Acaba que Não impede de destruir certas coisas Nossa, galera Ele tem 500 de HP Gente, é muito Eu tenho que matar 15 Desce É muito difícil Não dá Pra gente fazer essa missão por agora Vamos esperar Porque tem uma outra missão Que vai ser aberta pra cá A gente precisa treinar mais Esse mapa é legal É um mapa bom pra servidor também Porque a gente vai vendo Os amigos treinando E evoluindo Aqui, galera Tem outra missão São, ao total, 4 missões Tem uma ali Que é noturna Essa daqui Ela começa das 14 Às 18 horas Depois, futuramente Eu posso fazer alguns upgrades Né E no de velocidade Tem duas missões Uma que é aquela Que você dá a pata Pra mulher E tem uma outra Que fica no subsolo Que a gente pode fazer a missão É a missão número 2 E só é liberado Se vocês tiverem 50 De velocidade É rápido Vocês viram que eu tô com 15 Rapidinho Chego nos 50 Eu tô com fome Se a gente ficar com fome A gente não consegue treinar nada, galera Yeah Chegou 6 horas Agora chegou o momento Da gente treinar aqui Defesa Defesa é uma coisa louca A gente tem que levar dano A gente tem que sofrer Muito dano Pra conseguir Enfim Upa, galera Tem que ficar bastante tempo Aqui é pra iniciante Aquele outro ali de lava É pra avançada A gente precisa level 10 Pra vir aqui Não adianta você vir aqui E tentar Tem que ter level 10 Aqui embaixo, tá? Só a partir do 10 Que você consegue Ganhar mais ainda XP E também defesa Por enquanto Eu não ganhei nada A gente vai acabar morrendo Várias vezes Indo lá, voltando Inicialmente assim Até a gente conseguir Bastante HP Olha lá Ganhei 1 aqui, galera Tava com 100 Agora tô com 101 Quanto mais eu fico aqui Mais eu ganho Galera Falta pouquinho Chegando aqui 108 Demora muito, tá? Aqui demora pra caramba É legal vocês evoluírem Em outros lugares Pelo menos a experiência Pra ganhar mais ali Aqui é bem iniciante Bem demorado Bora agora treinar Pulo Que eu tô cansada De não pular Eu quero pular um pouquinho Nossa, eu tô muito veloz Galera, tá muito massa Então pra pular Aqui, galera Aqui tá falando Como fazer aula de pulo A gente precisa o quê? Aperta o botão de pular, né? Que ganhará pulo E XP Mas tem limites Não dá pra chegar Infinitamente Pular igual um roco Muito, entendeu? E existe level? Sim, quanto mais alto Mais pulo E a experiência ganha ali Tá bom? Então a gente tem que ficar fazendo o quê? Apertando espaço Vai apertando espaço Até você conseguir Ih, eu tô com fome Com fome não tem como treinar, viu? Ixi, falta só mais uma Vou ter que comprar comida, hein? Daqui a pouco A gente vai pulando Vai ganhando experiência Olha, eu tô perto de atingir Level 1 O legal aqui Que eu ganho bastante experiência No pulo É bastante experiência Muito mais do que o de defesa Do que o dos outros Galera Eu vou tentar ali Eu tô com um pouquinho mais de pulo Não tanto Consigo pular um pouquinho pra cá Não tanto Gente, é muito difícil Porque até chegar no nível De ir lá pra cima Demora, tá? Demora um pouco Eu vou colocar aqui Marcar o meu checkpoint Já tô começando a pular Esse cara tá aqui Há muito tempo pulando, né? Não é possível Eu tô aqui um tempinho Já são quase 4 horas Eu vou sair daqui Vamos lá Porque a gente precisa fazer A missão Eu preciso comer Eu vou setar aqui A missão antes Porque eu posso fazer a missão Depois É só vir aqui e setar Não tem importância Fazer depois Vem aqui Aí, ó Missão 3 Tem vilões a soltar na escola Derrote 12 pra mim Ok, vou ajudar Então, assim Essa daqui Se vocês estiverem com muita força Vocês vão conseguir Matar vários de uma vez Tá bom? A gente vem aqui em comida Nessa parte aqui Eita, o povo tá aqui Na hora da comida Eu tô com fome Eu tô morrendo aqui Eu quero comprar pães Vou comprar bastante Nossa, deu 4 pães Infelizmente A vida aqui é dura, sabe? Ser super-herói é pobreza, viu? É difícil, viu? Bom, vamos lá Pelo menos A gente treinar mais Eu treinei Força Eu posso matar eles? Vamos tentar matar alguns aqui Eu não sei porquê Mas eles amam Muito ficar na água, galera Eles amam água É... Eu tentei fazer o possível Pra fazer eles saírem Deixa eu matar ele Ele é meu Sai, sai, sai Ele é meu Querer roubar o que é meu, né? Roubar o que é meu Querer roubar o que é meu Mal ele sabe Que eu tô tentando treinar, né, galera? A gente tem que matar esses carinhas aqui Pra mostrar que a gente consegue E também Por quê? Porque é a nossa missão, né? A gente precisa fazer missão Pra ganhar grana Tem gente que vai tentar Matar ao mesmo tempo que você Dá licença Ele é meu Não acredito que ele pegou o meu Tá de zoa comigo Eu tava quase conseguindo Não é possível? Boss Arena? Galera, o Boss está na arena Alguém chegou perto lá Mas pra matar o Boss É muito difícil Tipo, muito, muito difícil Matar ele, galera Precisa Tá muito forte Ó, tô com fome de novo Precisa tá muito Mas muito forte Olha só o tanto que ele vai dar dano Vai me matar assim Logo de primeira Matou Não dá Não adianta Bichão é forte Bichão é fortão Ali a gente pode treinar Pra gente ver se a gente tá bom Tá bom nas habilidades Porque se a gente não tiver bom A gente pode resetar O Pain de level 2, galera Tô tentando aqui ficar forte Porque matar aqueles carinhas ali Se a gente ficar fortão Vai ser bem melhor Se a gente quebrar essas madeiras Elas dão mais força do que a outra Então vale a pena Segue, né? Aquele fluxo ali Que é Lã, madeira Pedra E assim vai Se a gente destruir a lã Não vai dar A quantidade que a gente quer Então tem que ser Madeira melhor, hein? Vocês podem verificar Eu estou atualmente Com 4 de força Vamos testar Beleza, ganhei E agora Eu estou com 6 de força Pra vocês verem Que aquele lá é bem melhor Mas em compensação Como eu tô lenta Às vezes vale mais a pena A gente quebrar As lãs Do que as madeiras, viu? Que coisa Na hora que eu quebrei Acabou ficando O item aqui Ha! Que agonia Vem aqui De novo Noite Será que agora Eu consigo matar Melhor esses caras? Venha, venha, venha Ó Vamos tentar Vamos tentar aqui Tá melhor, galera Mas ainda não é a mesma coisa Defesa Eu não tenho bastante defesa Então é só ir treinando, gente Isso aqui É treinamento Muito treinamento Ai, socorro Eu tô quase Eu tô quase Yes Yes Matei Matei ele Yes Uh Galera, parece que tem uma chaminé ali Tá pegando fogo, gente Tá pegando fogo Yeah É, já são seis horas, gente Bora lá Agora A gente vai poder fazer aqui essa missão Uh, sete horas Gente, é sete horas Tem que esperar ainda Aê, tá na hora da missão dela Eu venho aqui Olá Preciso de pato de frango Ache blocos da sorte E ganhará moedas Vou ajudar Yes Agora sim eu tenho quatro pães Pra mim, né Porque a fome bate muito rápido, galera A fome é rápida demais Então, vocês fazendo essas missões Ficando mais fortes Quanto mais fortes vocês ficarem Melhor vai ser Porque vocês poderão Fazer aquela outra missão ali Que ela repete Várias vezes A do meio E se vocês apoiarem muito esse vídeo Pode ser que tenha continuação Mas isso vai depender De vocês, galera Eu quero me transformar Em super heroína Uh, galera Que penães Dariel Barbosa Comproque Marcos Svetito E esse aqui eu não sei Porque desaparece Quando a pessoa sai Eu não sei se quando a pessoa Volta pro servidor O nome aparece aqui novamente Deveria ficar fixo, né Obrigada aí Pelo apoio de vocês, Nandes Bom, gente Não se esqueçam aí Deixem aquele like E dê uma conferida Nos vídeos que estão aparecendo Pra vocês Um grande abraço E fui!